Os dois mil novos alunos soldados da Brigada Militar aprovados no último concurso público foram apresentados em cerimônia na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. A partir de agora, eles iniciam um curso de formação que deve durar entre seis e oito meses. A formatura está prevista para a metade do ano que vem. O governador José Ivo Sartori participou do ato e ressaltou o desafio que os policiais terão pela frente. Eu quero dizer que todos nós somos responsáveis pela mudança. O Rio Grande do Sul precisa de todos nós. Vamos em frente. Parabéns, novos soldados, da nossa valorosa Brigada Militar. Muito obrigado. Ao longo do curso, os alunos soldados vão auxiliar no policiamento das ruas durante o chamado estágio operacional obrigatório. Isso deve acontecer nos municípios que cediam os cursos de formação. Logo no início do ano que vem, a partir de fevereiro, eles começam os estágios supervisionados. Então, também, aí sim, já trabalhando nas ruas com os professores, condicionando aquilo que foram apreendidos e fazendo já atividade de policiamento, vão trazer uma maior segurança do nosso estado. E a partir de julho, aí sim, eles formados vão ser distribuídos em todo o estado do Rio Grande do Sul e vão aumentar a nossa capacidade, vai aumentar as condições de trabalho da Brigada Militar. No atual governo, já foram admitidos, somente para a Brigada Militar, 3.740 servidores. Se levar em consideração todas as áreas da segurança pública, já foram nomeados 6.300 novos servidores. Eu posso afirmar com segurança que, se o próximo governo continuar aquilo que está sendo feito, foi feito, em dois anos o Rio Grande do Sul será uma referência em segurança pública para o Brasil. Então, dito isto, eu tenho que saudar a iniciativa do governador Sartori, atender o nosso pedido, chamar esses 2 mil brigadianos, porque isto é um reforço notável para os pequenos municípios. Queremos colocar cinco em cada município do Rio Grande do Sul, no mínimo, e um reforço nas grandes cidades, 21 grandes cidades que têm 85% da criminalidade. Música 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 Música